Tristeza em velório de um universitário vítima de bala perdida. Amigos e parentes relembram canções compostas pelo jovem. Insegurança também em Vila Velha. Em apenas 10 dias, supermercado é assaltado 3 vezes. Polícia encontra pés de maconha em bar e drogas em mala. Amigo do TN envia cenas revoltantes. Pacientes internados em macas próximas a lixeiras. Mulher que se envolveu em acidente em Jardim Camburi é diretora-geral do hospital Jaime Santos Neves. Ela está em estado grave. Capixabas prometem se reunir a milhares de brasileiros para protestarem contra o governo. Quer passar no Enem? O Jornal da Tribuna lança caderno com dicas para a prova. Domingo é dia de 10 milhas garoto. Nós conversamos com os favoritos. E ainda, a nossa agenda cultural. É um minuto só. Olá, boa noite. Tristeza em velório de universitário vítima de bala perdida. Amigos e parentes se reuniram na igreja que Maicon frequentava. Eles relembraram canções compostas pelo jovem. A música não soa mais da mesma forma. Os acordes que antes faziam sentido ficaram mais tristes, perderam a vida. Falta o sorriso de quem os criou. Sempre para cima. Um grande homem, um grande amigo, um grande irmão. Eu perdi uma parte de mim, cara. Meus eventos não vão ser o mesmo sem ele. São essas as lembranças que serão guardadas. Um rapaz jovem, cheio de sonhos, com uma vida toda pela frente. Um menino bom, nunca se misturou, nunca foi de mistério com nada errado. Sempre trabalhando, fazendo faculdade, entendeu? Na memória dos colegas de trabalho com quem o universitário passou as últimas horas de vida, apenas o desejo de mais um dia, que não mais chegará. Infelizmente, vai chegar segunda-feira, a primeira coisa que a gente vai olhar vai ser a mesa do Maicon. E ele não vai estar lá para dividir o espaço com a gente. Nos olhos da mãe, a tristeza, nas mãos, o terno que seria para o casamento do filho que se foi. O que eu estou passando, eu não desejo para a mãe nenhuma. Nenhuma, o que eu estou passando. Porque é um vazio, é um deserto muito grande dentro de mim. Sem ter palavra para citar isso, não tem. O estudante de engenharia da computação Maicon de Souza Santos, de 24 anos, chegava do trabalho quando foi vítima de balas perdidas, que o atingiram na orelha e nas costas. O jovem foi socorrido por populares, mas não resistiu. Os disparos foram feitos por traficantes da região. O estudante não era o alvo, e sim o veículo em que ele foi socorrido, que, de acordo com testemunhas, foi confundido com o carro de traficantes rivais. Quando o descarga furado, então, um barulho assim, como de aceleração forte, eles acharam que era um carro que estava correndo deles, mas não foi, o carro estava tranquilo. Foram mais de 10 disparos pela rua, marcas de sangue e da bala, que chegou a atingir este outro carro. O crime aconteceu no início da noite de ontem, no bairro Central Carapina, na Serra. Aos familiares e amigos, restou a revolta e a dor. Hoje foi o Maicon, ontem talvez foi um José, um de ontem um João. E quantos mais vem por aí? Quantos mais a gente vai ter que perder do nosso jovem? Quantos filhos, quantas mães vai ter que enterrar? Um crime que chocou familiares, amigos e toda uma comunidade. Os moradores aqui do bairro de Central Carapina já contabilizam a terceira morte de inocentes, fruto da disputa pelo tráfico de drogas. Na manhã deste domingo, um grande protesto será realizado aqui na praça do bairro, um pedido por paz e por justiça. O ato que será realizado pelas igrejas do bairro acontece a partir das 8 da manhã. Mostrar para a sociedade, para o poder público, o quanto que a comunidade em si, a comunidade evangélica, a comunidade em geral aqui, está revoltada, está assim, assoberbada, na verdade, com essa situação, com tanta violência. O enterro do universitário será às 10 horas de amanhã, no Cemitério da Paz, na Serra. A polícia militar disse que realiza uma força-tarefa para combater o tráfico de drogas. Quem tiver informações sobre o crime, pode ligar para o Disque Denúncia. Em apenas 10 dias, o supermercado é assaltado três vezes em Vila Velha. As câmeras de vídeo monitoramento registraram toda a ação dos bandidos. As câmeras de segurança do supermercado flagraram toda a ação dos dois assaltantes. O primeiro, esse de camisa laranja, entra pelo corredor dos caixas. O outro vem logo em seguida e, com a arma apontada para os funcionários, pede o dinheiro. Está inquieto e com pressa. Repare que ele manda um deles levantar a camisa para saber se não existe risco de serem pegos. Em seguida, exige que o dinheiro seja colocado em sacolas, assim como pacotes de cigarros e whiskeys. O rapaz de camisa laranja aparece novamente na parte de cima do vídeo, limpando o primeiro caixa. Tinha acabado de pegar o dinheiro de um representante bancário que fica no estabelecimento. Essa foi apenas uma das três ações criminosas no supermercado em apenas dez dias. Um prejuízo de cerca de 20 mil reais. Foi um desespero total. Tanto os clientes quanto os funcionários que não foram rendidos na frente da loja pelos bandidos saíram correndo. A última ação dos criminosos aconteceu na madrugada de segunda-feira. Utilizando o terreno que fica aqui do lado do supermercado, eles colocaram uma escada na parede, fizeram esse buraco e invadiram o escritório. Eles levaram daqui todo o dinheiro que é utilizado no troco do caixa, cerca de cinco mil reais. Mais interessante é que eles entraram para um buraco que fica exatamente em cima de um outro, que foi utilizado por criminosos para invadir o supermercado há alguns anos. Um dos bandidos que aparecem nas imagens foi detido ontem, após fazer nove pessoas reféns em um assalto a outro supermercado em um bairro vizinho. O comparsa conseguiu fugir. E a preocupação dos comerciantes é de que, pelo fato de ele ser menor de idade, não permaneça muito tempo longe do crime. Dá uma sensação de impunidade, porque a polícia prende, a justiça solta. Daqui a poucos dias está na rua de novo, praticando os mesmos delitos. É, apesar da insegurança dos moradores, a PM disse que a região conta com patrulhamento diário. E também em Vila Velha, policiais apreenderam 35 quilos de maconha. A droga estava em uma mala, dentro de um carro, conduzido por Oseias Berto, de 28 anos. Ele furou um bloqueio policial no Beco do Garrafão, lugar conhecido pelo intenso tráfico. No momento da abordagem, Oseias recebeu uma mensagem no celular avisando que poderia trazer um entorpecente. O detido foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha. E agora, e agora, uma cena revoltante, enviada por um amigo do TN. Registro de total descaso com quem já está com a saúde debilitada. É debaixo de uma escadaria que dá acesso aos quartos do Hospital Antônio Bezerra de Faria, que ficam os pacientes em leitos improvisados. O lugar é perto do refeitório do hospital. Se não bastasse a falta de um local apropriado, quem está no hospital para cuidar da saúde, ainda fica assim, lado a lado com o lixo hospitalar. Repare bem nesta imagem. O funcionário chega para a coleta do lixo, usa máscara, luva, recolhe os sacos com material descartado pelo hospital. E isso tudo a poucos metros de uma mulher que está internada. Repare que a tampa da lixeira chega a tocar no travesseiro da paciente. Neste outro flagrante, um saco de lixo aparece fora da lixeira e bem ao lado de um aparelho usado para verificar a pressão dos pacientes que estão ali. As cenas foram registradas pelos familiares dos pacientes, que sem tratamento adequado, temem que a saúde já abalada fique ainda mais prejudicada. A direção do hospital disse que reconhece o desafio de melhorar o atendimento ao cidadão e que providencia a transferência dos pacientes para outras unidades. Secretaria de Saúde confirma que mulher que se envolveu em acidente em Jardim Camburi é diretora-geral do hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Ela está em estado grave. Catiana Herler Rodrigues dirigia este carro que ficou com a lateral completamente destruída. O veículo foi arrastado pelo ônibus e só parou quando bateu no muro. O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira, neste cruzamento do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Catiana teve um corte na cabeça e ficou presa às ferragens. Este vídeo mostra o momento do resgate dela. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada consciente para o hospital Jaime Santos Neves, onde trabalha como diretora-geral. O motorista do ônibus alega que não teve como parar e que estava dentro do limite de velocidade permitido na via. Ela trafegava pela principal, quando fui surpreendido pelo cruzamento aqui, que ela entrou no cruzamento de vez e não teve como evitar. Eu tentei evitar o acidente, mas freiei, mas foi inevitável. Mas o marido da vítima, que chegou minutos depois do acidente, contesta a versão do motorista. Normalmente eles estão na velocidade da via. Você não está vendo que o carro está uma maravilha ali, não quebrou, não aconteceu nada. Ele está completamente certo. Vocês estão sempre certos, vocês sempre estão certos. Então nós vamos resolver depois. Catiana continua internada em estado grave. Ela precisa de doações de sangue. Quem puder ajudar, basta ir ao Hospital Dório Silva na Serra ou no Hemocentro, em Maruípe, aqui em Vitória. Capixabas prometem se reunir a milhares de brasileiros para protestarem contra o governo. O ato está marcado para amanhã. Na tarde deste sábado, a Praça do Papa estava assim, tranquila. Mas neste domingo, o cenário deve ser diferente. Na manifestação do dia 15 de março, 100 mil pessoas compareceram aqui. Na de amanhã, a expectativa da organização é de que o número de capixabas seja ainda maior. Isso porque nos últimos meses a situação do Brasil piorou, política e economicamente. Em março, a crise financeira e política institucional que vive o nosso país, ela estava iniciando. Hoje já é um pesadelo. O Estado brasileiro, e se ele não tem caixa para pagar o 13º do aposentado, a crise está piorando. Então, por isso, nós esperamos que amanhã o público seja bem maior do que foi em março. A população está se conscientizando mais da importância de tomar o espaço da rua, que é um espaço público. Hoje, os manifestantes usaram um caminhão de som para convidar os moradores de Vitória para o ato de amanhã. De acordo com a organização, toda a infraestrutura já está definida. A organização vai ser a mesma que foi feita da outra vez. Só que, dessa vez, pode ser que seja um evento maior, porque se formaram outros grupos contra a corrupção. Vamos ter ambulância disponível, próximo aqui da praça. E, como sempre, a ideia de uma organização de manifestação cívica, pacífica. Antes do protesto, a terceira ponte vai ser interditada para a passagem dos manifestantes. Além das avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Beira Mar e Américo Boaz. A principal bandeira levantada será a saída da presidente Dilma Rousseff. O foco principal é realmente o pedido de impeachment da presidente. Além desse pedido de impeachment, nós também temos outras reivindicações, dando apoio à operação Lava Jato, às pedaladas fiscais. Nós estamos relembrando todos esses pontos. Forçaram o patrulhamento nas ruas, mas não informou a quantidade exata de policiais para não atrapalhar os trabalhos. Agora, vamos falar do Enem. Quer uma ajudinha para passar na prova? Olha só a novidade que o Jornal da Tribuna vai trazer para você. O Jornal da Tribuna vai dar aquela turbinada nos seus estudos. São 17 fascículos com conteúdo exclusivo e de altíssima qualidade, especialmente preparado para você que vai encarar a prova do Enem. Todas as terças e quartas você terá acesso a questões simuladas das matérias cobradas no exame. E para facilitar ainda mais os seus estudos, nós separamos todo o conteúdo em cadernos específicos. Ciências humanas e tecnologia, ciências naturais, linguagem e matemática. Nós conseguimos uma parceria com o Instituto Aridiçá, material inédito, material de altíssimo nível, muito bem qualificado e que vai estar disponível, encartado no Jornal da Tribuna, a partir desta semana, toda terça e quarta-feira. O primeiro fascículo estará nas bancas já na terça-feira, mas a nossa mãozinha não para por aí. Acesse o portal Tribuna Online e tenha acesso a videoaulas que vão te ajudar na resolução daquelas questões mais complicadas. No site, a gente tem uma videoaula com seis questões resolvidas por professores, resolvida e comentada. Gostou? Lembrando que o primeiro caderno já vem no Jornal da Tribuna desta terça-feira, hein? E amanhã é um dia especial para aquelas pessoas que gostam de correr. É que acontece a tradicional 10 milhas garoto. Nós conversamos com os atletas favoritos. No quesito popularidade e assédio, eles já saíram na frente. Giovanni dos Santos e Josiane Cardoso são os brasileiros favoritos para as 10 milhas que acontece neste domingo. Ele vai correr aqui pela quinta vez. Em 2012 e 2013, Giovanni chegou em terceiro lugar. Já a Josiane disputa a quarta prova seguida. A melhor colocação dela foi em quinto lugar. Para muitos atletas, sejam eles profissionais ou amadores, a terceira ponte é o trecho mais complicado da prova. Mas ela não é a principal adversária dos brasileiros, mas sim os quenianos. Nos últimos cinco anos, eles venceram quatro vezes a prova capixaba. E a missão desta dupla amanhã será acabar com a hegemonia africana por aqui. A gente está bem preparado, né? Com certeza vai ter uma disputa muito grande novamente com os quenianos, como é do Kipsang. Que a gente sempre está aí competindo junto. Eu acredito que esse ano eu estou numa fase melhor. Eu estou numa condição física boa. Venho me destacando nas provas. E vou correr junto, sabe? Vou correr junto com elas. E no final, vamos ver. Lembrando que amanhã, a terceira ponte ficará parcialmente interditada para o evento. A pista que segue de Vitória para Vila Velha será totalmente fechada para os carros, das seis e meia da manhã às onze e meia. Polícia encontra pés de maconha em bar de venda nova do imigrante. As plantas estavam neste vaso feito de madeira. Um jovem de 22 anos e uma mulher de 41 foram presos. No celular dos detidos, mensagens orientando os compradores como cultivar a droga. Em outra operação, a polícia prendeu três jovens que traficavam perto de uma área de lazer e de uma creche. No telefone dos presos, mais mensagens sobre negociações de compra e venda de entorpecentes. A polícia pede a colaboração dos moradores para combater o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia. Está precisando relaxar, curtir uma boa música? A nossa agenda cultural traz as melhores opções para você. Mostra para a gente, Bruna! Música Olá! Hoje eu começo falando de cinema. E olha, tenho duas ótimas dicas. A primeira é de pura ação. Confere só um pedacinho do trailer de Missão Impossível, Nação Secreta. Isso não vai muito bem. Ethan descobre que o famoso sindicato é real e está tentando destruir a agência de espionagem IMF. Para lidar com estes vilões, o agente conta com a ajuda de seus aliados. E mais, conta com a ajuda até de alguém em quem ele não confia muito. Ethan, você acompanha? Ethan, aborte! Aborte agora! Já nessa outra dica, a diversão é certa. Está em cartaz a comédia musical A Escolha Perfeita 2. Este grupo de estudantes forma o coral A Capela. Até aí, tudo bem. O problema é que eles decidem desafiar o famoso coral de garotos do mesmo colégio. E agora, como será essa disputa? O final você confere nos cinemas. Mudando de assunto, hoje à noite na Praia do Canto é por conta da mulherada. As DJs Lara Alves e Mel Marcarini vão comandar o Baile das Marias. É a partir das 10h, na Casa Nova Clube. Você sabia que hoje é comemorado o Dia do Solteiro? Foi pensando nessa data que o La Vila preparou uma programação imperdível para os solteirões de plantão. A noite de hoje vai ser de muitas brincadeiras e surpresas. E mais, com direito a brindes. Tudo isso ao som de Nano Viana. Quem quiser o amor, seja o amor... A partir das 21h30, a diversão será garantida por lá. A casa fica na Praia da Costa, em Vila Velha. E como está, está no mundo... Já em Aracruz, está rolando a Expo Agrovidas. Hoje, o clima fica por conta do cantor Diogo Nogueira. Quero ver não lembrar de nós, quando amanhecer, no vazio dos seus lençóis, e a saudade bater... O show de hoje acontece às 9h. Amanhã, o primeiro, é às 4h30 da tarde. O segundo, às 9h30 da noite. E amanhã, a festa continua. Primeiro, com o irmão Lázaro. Depois, com o padre Fábio de Mello. Uma noite de homenagem e lembranças. É isso que prometem os irmãos e cantores Nana, Dori e Danilo. Eles apresentam o show Família Caymmi e relembram as canções do pai, Dorival Caymmi. O show acontece na área de eventos do Shopping Vila Velha. Os portões abrem às 10h. Vem cá, sabe aquele boneco de madeira que ganha vida e sonha em ser um menino de verdade? Sim, estou falando dele mesmo, Pinóquio. Amanhã, ele vai estar no teatro. Que tal levar a criançada? Garanta já seu ingresso e divirta-se com as aventuras de Pinóquio. É amanhã, às 5h da tarde, no Teatro Carlos Gomes. Viu só? Muita coisa boa, né? Sábado que vem tem mais e eu espero você. E a gente fica por aqui. Um excelente domingo pra você. E das maçãs Sem medo.